É isso aí galera, Emerson Brasa novamente, na hora eu tô arrumando a câmera aqui que tá meio escuro, ver se dá uma clareada pra vocês aí Beleza? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, isso tá, mais ou menos né Então é o seguinte galera, Emerson Brasa novamente na área, cavaquinho, caixa de nove, bonitão ó Esse aqui eu vou deixar elétrico já, e eu tô falando pra você, você não tá comprando cavaquinho, você tá deixando pra última hora aí Vai acabar rapaz, vai acabar esse cavaquinho aqui ó Peraí, caiu o palito aqui, cavaquinho, caixa de nove, beleza? O acabamento é simplesinho, mas bonitão, e o diferencial dele é caixa de nove, e é o som, detalhe aqui na filetação aqui, lateral Beleza? Uma boca adesivada, e esse cavaquinho aqui você não comprou, mas já tem dono, mas uma boa notícia, eu tenho mais cavaquinho desse aqui pra você ó Beleza? E quem comprou esse cavaquinho foi o Alex, beleza? O Alex que comprou, ele mora lá em Mauá Muito obrigado Alex pela sua compra Comprou ontem, viu o som do cavaquinho, falou, vou levar, vou gostar, tá barato Se você for mandar um loutier fazer um cavaquinho desse aqui, caixa de nove pra você, mais simples que seja Você vai gastar no mínimo uns 500 reais, no mínimo, no mínimo uns 500 reais Vai por mim, faz uma cotação, depois você vem e fala comigo Manda e-mail pra mim, me liga E-mail, e-mail, emersonbrasa, arroba gmail.com Ou me liga, entre em contato comigo no whatsapp 9472-82488 9472-82488 Se liga no som do cavaquinho, rapaziada, olha E esse cavaquinho aqui ó Vou até falar o preço porque tá acabando, tá acabando Vou falar o preço pra você ó Você vai pagar nele, sabe quanto? 350 reais 350 reais o cavaquinho com o som desse aqui ó E parcelado ainda, parcelado ó Agora se você já tá com o dinheiro na mão aí Deposita agora na minha conta Banco Itaú Agência 0077 Conta corrente 19 235 Dígito 9 Você vai pagar sabe quanto? 299 reais Você vai pagar mais 30 reais do frete Beleza? Então você depositando 299 reais mais 30 do frete Eu mando pra você Vai chegar esse cavaquinho bonitão na sua casa aí pra você tirar um som Beleza? Faça igual o Alex Já foi 3 vendidos desse aqui hein Menos de uma semana E você vai ficar sem hein Tá acabando já Olha o que eu tô te falando Beleza? Então, dando continuidade aqui na formação de escala aqui Na explicação anterior eu expliquei Como faz pra formar a escala Tom, tom, semitom Se você acompanha meu trabalho aí você tá sabendo isso aí Se você não acompanha meu trabalho aí se link Dá um curtir aí embaixo aí Dá um curtir Se inscreve no meu canal Tem um negocinho pra você se inscrever aí Se inscreve no meu canal que você fica sabendo De todos os vídeos que eu gravo aí Me adiciona no Facebook aí No Orkut, em qualquer lugar aí Nas redes sociais aí Beleza? Então é o seguinte A escala de dó que eu passei Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó O dó As cordas do cavaquinho Ré, sol, si, ré Cordas Caiu a paleta Essa paleta que tá querendo fugir, rapaziada Ré, sol, si, ré Beleza? Ré, sol, si, ré As cordas soltas Então a gente tem aqui Então a gente tem aqui na corda sol Na terceira Certo? Tem aqui sol Primeira casa, sol sustenido Lá, lá sustenido Si, dó Então a gente vai ter um dó aqui Na 35 Dó na 35 O ré Na 40 O mi, 42 O fá, 43 Beleza? Tá mostrando mais de pertinho aqui O fá, 43 O sol solto Terceira solta O lá, 32 O si, 20 solta E o dó Na 21 Você pode dar continuidade aqui O ré Na 23 Ou a rézinha solta ali O 10 Mi, 12 Fá, 13 Sol, 15 Lá, 17 O si, 19 Outro dózinho Aqui na 20 Com tracinho Beleza? Então você vai treinar essa escala aqui Você vai fazer aqui Dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fa, mi, re, dó Beleza? Novamente Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fa, mi, re, dó E ali Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fa, mi, re, dó Beleza, galera? Você vai treinar isso aí vibrando também E pode ir lá embaixo também Vai fazer esse treinamento aí Beleza? Aí nas outras aulas Vou tá passando a parte de improviso Pra você tá usando Em dueto Isso aí que tem na minha apostila Se você quiser comprar a minha apostila Você já adianta esse trabalho todo aí Em vez de você ficar esperando gravar o vídeo Que eu tô meio sem tempo de gravar o vídeo Então você já adianta lá Compra a minha apostila Tem o site demos Das apostilas lá É emersonbrasa.com.br Beleza? Emersonbrasa.com.br Você vai lá Já vê os videozinhos lá São 10 apostilas que tá lá cadastradas Acho que ele não me engano 10 apostilas Só que eu tenho mais 6 apostilas Fora as que tá lá no site lá Que falta eu atualizar o sistema lá Beleza? Que são das partes teóricas E essas apostilas Você vai ver também no meu site Diretamente no meu site de compras Que é o www.emersonbrasa.com.br Entra lá Compra esse cavaquinho Compra palheta Compra jogo de corda Compra celular Compra o que você quiser comprar Tem tudo lá Valeu? Um abraço